É o canal Corte a abóbora em pedaços e cozinhe até amolecer Retire e passe numa peneira para moer a massa Reserve um pouco de caldo para ser usado na massa Numa bacia coloque a abóbora e o fubá de arroz e misture muito bem Acrescente os ovos e misture tudo novamente Coloque o açúcar mascavo e misture Adicione o óleo e misture Coloque o leite e misture usando o caldo de abóbora para acertar a massa se necessário Deixe a massa em ponto mole Tampe e deixe levedar por uma noite no inverno e no verão com um tempo menor A massa tem que ficar com cheiro de meio azedo Coloque em forminhas untadas e leve ao forno quente até dourar por fora O bolo tem que ficar sequinho por fora e meio molhado por dentro Com um gostinho meio azedo Coloque o leite e misture com 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 o le